Foi dado com certeza, com detalhes. E com uma coisa já há tempos, né? Bom, é assim, depois do Gugu, mais duas pessoas faleceram e aí ele fala do Goiabinho, nosso querido Walter Vanderlei. Gente, meu companheiro de voo, a gente subia naquele helicóptero para fazer o repórter do Gugu. Sim, Mara, era maravilhoso. Era ele, se pendurava lá, ficava trabalhando a bordo mesmo com as atrações lá em terra. Ele é um tremendo de um profissional. Ele é um tremendo de um profissional. Tanto que o Gugu nunca abriu mão do Walter Vanderlei, do nosso querido Goiabinho, para onde quer que ele fosse. O tipo de programa que ele fosse fazer, o Goiabinho estava com ele, gente. E aí ele fala como se fosse uma coisa até, né? Uma certeza, porque você não sabe. Mas depois que o Gugu morreu, parece que foi mais ou menos naquela época, naquela data. Tem muito tempo. No vídeo ele fala que o Walter Vanderlei, o Goiabinha, e um mordomo do Gugu, né? Ele traz essa informação. É isso que ele fala a duas pessoas. A gente cortou o vídeo um pouquinho, porque tem tanta barbaridade, que a gente fica assim até, fala assim, não, é melhor não levar tanta coisa ao ar para não confundir ainda mais a cabeça das pessoas. Só que assim, o Walter Vanderlei, o diretor Goiabinha, que ficou conhecido com o trabalho dele no programa do Gugu, no Domingo Legal e tantas outras atrações, é um dos maiores diretores de televisão do nosso país. É um diretor daquela época que as pessoas gostavam de fazer televisão, tinham aquele ânimo de fazer televisão e faziam muito bem. Tanto que tirou pontos preciosos da Rede Globo de televisão. Só que o mais agravante nessa história toda é que atualmente o diretor Goiabinha, o nosso querido Walter Vanderlei, está enfrentando um câncer. Sim, é verdade. E está fazendo um tratamento contra um câncer. Lá no Hospital de Barretos, né? Isso. O Hospital do Amor. O Hospital do Amor. E aí, ele também faz questão de divulgar, fala, olha, a gente está sendo tratado aqui, o Hospital do Amor, que a gente sempre divulgou, a própria Rede TV também, enfim, todas as emissoras. E aí, vem o Dudu Camargo com essa informação e ainda pede um auxílio do diretor, o Ricardo Tofanello, para que... E ali, será que os dois não sabiam que o diretor Goiabinha está vivo, está enfrentando o câncer, está lutando aí contra essa batalha, batalhando contra o câncer? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, é preciso tomar cuidado. E agora, a gente tem o quê, Sônia Abrão? Temos que ouvir os dois lados dessa história. Ah, o Goiabinha falou com a gente. Walter Vanderlei, o diretor Goiabinha, mandou um vídeo exclusivo aqui para o A Tarde é Sua, onde ele vai falar... Confesso que essa parte eu ainda não vi. Então, eu trouxe, aí, quando a gente puder, eu quero ver junto com o pessoal de casa também, porque, olha, que disserviço o Dudu Camargo prestou. O que a gente tem que falar é o seguinte, o Dudu está trabalhando na Astral TV. A TV, a emissora que agora está sendo cuidada pelo Edu Scarfon, que é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa idônea, mas que precisa ter cuidado com o que estão colocando no ar, vinculado à identidade da emissora recém-criada. Então, precisa tomar um certo cuidado aí. E, olha, não sei, não sei o que pode acontecer, mas eu acho que o Goiabinha vai soltar os cachorros aí. Vamos lá, vamos ver agora. Walter Vanderlei, nosso querido Goiabinha, respondendo aí a essa notícia dada pelo Dudu, Dudu Camargo, de que ele, Walter Vanderlei, havia morrido. Vamos ver. Boa tarde, minha amiga Sônia Abrão. Oi, querido. Hoje é dia 15 de setembro de 2023. Eu estou aqui na cidade de Barretos. Estou aqui, ó, próximo à carreta aqui do hospital. Eu fiz uma operação agora no dia 4 do reto. Graças a Deus, foi muito bem a operação. Estou em recuperação aqui. Vou ficar até o dia 28 aqui na cidade. E o que me assustou hoje de manhã foi que me ligaram e me mandaram um link que aquele apresentador duplê de que usava um saco na cabeça, o Dudu Camargo, ele falou que eu morri, gente. A minha família que não está tendo contato comigo ou que vê um negócio desse, está todo mundo já em pane, entendeu? Então, Sônia, meu bem, eu queria que você consertasse essa situação por gentileza, tá bom? Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um beijo no seu coração, te amo. Fica na paz de Deus. Você também. Beijo, Goiabinha. Obrigada aí por ter falado com a gente. É chocante mesmo, né? É chocante. Não é?